Mas pra falar não de Detran e sim de muito futebol, porque amanhã tem um grande jogo aí do Campeonato Estadual que vai ter a transmissão na 98FM com meu amigo César Santos no comando a partir das 8 horas da noite. Ao meu lado o Vitor Oliveira, Vitor o primeiro clássico tradição da temporada, jogo que nos melhores sonhos ninguém imaginava que o Botafogo 3 chegasse nessa fase tão bem, porque é o primeiro e segundo colocado e vão brigar pra ocupar essa primeira posição que vale demais nessa classificação que tá chegando aí ao fim dessa primeira fase. Boa tarde meu amigo. Boa tarde a Mauri, boa tarde pra quem nos acompanha através do Globo Correio Esporte nessa terça-feira, a gente traz aqui informações referentes a esse jogão de bola importantíssimo amanhã, jogo importante referente ao clássico tradição que volta a acontecer no Campeonato Paraibano, jogo importante que coloca Botafogo e 13 frente a frente num duelo que vale a liderança geral do Campeonato Paraibano. Um jogo que pode definir de uma vez por todas a liderança geral do Campeonato Paraibano caso o Botafogo vença o 13. Caso o 13 vença ou a partida termine empatada, na próxima semana também teremos aí, na próxima semana não, no próximo sábado teremos aí a rodada final pra decidir de fato essa primeira colocação no topo da classificação nessa primeira fase. E aí fica essa expectativa, né? O 13 tem jogado um futebol, pelo menos na minha opinião, bem melhor que o do Botafogo, mas o Botafogo só perdeu uma partida até agora na temporada. O Botafogo tem conseguido de fato obter bons resultados e fazer com que essa condição de estar jogando o Campeonato Paraibano e Copa do Nordeste de forma simultânea aconteça de forma efetiva. Mas ainda precisa realmente jogar melhor, ainda mais depois dessa chegada do Moacir Júnior, né? O time, pelo menos na minha opinião, caiu bastante de produção. Mas é um processo ainda, né? Um processo que estava sendo feito também com o Christian de Souza e que foi interrompido. Então a diretoria tem muita consciência dessa condição que vem acontecendo. O time realmente precisa melhorar bastante. E pagou o preço, né? Por demitir o Christian de Souza e trazer um novo treinador em meio a um processo que vem disputando não só no Campeonato Paraibano, mas também na Copa do Nordeste. O 13 não. O 13 já tem um trabalho muito solidificado com o William de Matia, por mais que ainda não jogue um futebol primoroso. Mas é um time que tem uma ideia muito bem assimilada e que a gente consegue entender muito bem dentro de campo, amor. Você acha que o Botafogo pode ser prejudicado por esse fator cansaço? O time tem enfrentado uma maratona bem pesada de jogos. Agora também o 13 está no mesmo patamar, né? Se a gente for fazer a continha, o 13 também tem quase o mesmo número de jogos do Botafogo, porque também o 13 tem um jogo a menos, que é justamente esse jogo contra o Botafogo. Isso, era isso que eu ia dizer, Maurício. São dois times que, pelo menos no ritmo do calendário, tem algo muito similar, muito parecido, né? O 13, assim como o Botafogo, é uma matéria que a gente até trouxe na Arena Correio, tem pelo menos oito jogos, podem ter até nove, ao fim do mês de março. Então é pouco tempo de descanso e prioridade mesmo na recuperação de todos os atletas, né? Mas dentro de campo, eu acho que pelo menos amanhã esses dois times aí devem tirar um gás extra, porque um clássico tradição, por mais que muitos jogadores não entendam muito bem o que é o futebol da Paraíba historicamente, né? A história dos clássicos, a atmosfera na arquibancada dita muito bem o ritmo de um Botafogo e 13. E aí a minha torcida, sinceramente, eu acredito que a sua também, é que os jogadores realmente possam entrar nessa atmosfera, possam entender o que é um clássico tradição, entender esse ambiente e fazer dentro de campo realmente um jogo para lado importante. Já estão classificados, mas aí essa primeira colocação pode fazer a diferença, principalmente caso os times não se encontrem na semifinal e eventualmente passem para a final, né? É, isso seria, isso é importante. Agora você falou aí da questão de que caiu um pouco, tecnicamente falando, a equipe do Botafogo, o Moacir na coletiva no pós-jogo do final de semana, no empate diante do Souza, já pediu, já responde a sua pergunta dizendo, falando da questão de paciência para o torcedor, né? É um pouco também desse tempo que o Moacir precisa para encaixar esse time? Isso mesmo, é como eu disse, a diretoria pagou um preço, de fato, por demitir o Christian de Souza, porque estava conseguindo unir bons resultados com a crescente técnica, né, que a equipe vinha conseguindo apresentar. E aí no meio desse processo chegou o Moacir Júnior, né, que não tem nada a ver com isso, pega um time que ele não montou, ele não tem nenhum tipo de influência nesse time aí, e agora de fato precisa ter paciência. O torcedor precisa fechar, digamos assim, não só com o elenco, mas principalmente com o treinador, porque ele chega em meio a um processo, a um processo em que, ele bem disse, né, na entrevista coletiva que ele, quando ele foi apresentado, que ele estava de férias, né, chegou de férias, recebeu as propostas e acabou optando pelo Botafogo. Então, de fato, precisa ter essa paciência para que as ideias dele, o método de trabalho, essa filosofia do que ele entende sobre futebol possa ser aplicada aos poucos e os resultados apareçam. Só que a gente está às vésperas aí de um mata-mata e também de reta final da Copa do Nordeste, a torcida vai cobrar. É verdade. Vitor, muito obrigado, meu amigo. Valeu, meu amigo. Até amanhã. Até amanhã. Se Deus quiser. Estamos juntos.